Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A taxa básica de juros da economia Selic caiu um ponto percentual, passou de 12,25 para 11,25% ao ano. É a maior redução desde março de 2009. Em mensagem lida pelo porta-voz da presidência, o presidente Michel Temer disse que vê o país saindo da maior crise da história. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, afirmou que o presidente Michel Temer recebeu com satisfação a decisão do Banco Central de reduzir em um ponto percentual a taxa básica de juros da economia. Segundo Parola, foi a maior redução desde março de 2009 e o atual patamar de 11,25% ao ano, o menor desde outubro de 2014. Segundo o porta-voz Alexandre Parola, existe um consenso no país sobre o fortalecimento dos pressupostos econômicos, como, por exemplo, o cumprimento do regime de metas de inflação do Banco Central e também dos sinais de recuperação da economia brasileira, como os saldos positivos na balança comercial. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, também defendeu que o Brasil deixou para trás a pior recessão econômica da sua história e que, neste momento, é necessário um esforço conjunto de toda a sociedade para a aprovação de reformas que estão no Congresso Nacional, que vão gerar empregos no país. O compromisso do governo federal com o equilíbrio das contas públicas tem sido fundamental para resgatar a credibilidade do país. Este resgate de confiança é reforçado pelos sinais concretos da retomada do crescimento econômico. Indicadores como o aumento na venda de veículos automotores, a diminuição nos estoques das empresas, a melhora já perceptível no número de carteiras assinadas e os resultados históricos obtidos na balança comercial indicam que o Brasil avançou em sua travessia para sair da maior crise econômica de nossa história. Começa hoje em todo o país a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização reforçada durante o feriadão segue até o próximo domingo. Nessa operação serão utilizadas mais de 2 mil viaturas e 2.700 bafômetros, além de 203 radares portáteis. Um espaço que já capacitou atletas de ponta e agora vai ajudar jovens a se tornarem atletas no futuro. Esse é o Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Vamos conhecê-lo agora na reportagem de Natália Mello. Do ônibus eles descem rumo a um sonho. É hora de vestir o uniforme, dar aquela alongada e uma corridinha para aquecer. Na vida desses jovens não tem espaço para moleza. E é no Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, lugar onde atletas brasileiros treinaram para os Jogos Rio 2016, que crianças e adolescentes de comunidades cariocas correm atrás de um grande futuro. Essas crianças, a maioria vem de escolas públicas, da região de Realengo, Bangu, daqui mesmo Sulacap. O objetivo final é que essa criança seja um campeão, não só na vida, mas também, se for possível, no esporte, no atletismo. Que ele chegue a uma Olimpíada, a grandes competições. Para os Jogos de 2016, o Ministério do Esporte investiu cerca de 58 milhões de reais no Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica. Hoje, centenas de crianças e adolescentes de projetos sociais podem treinar aqui. E quem sabe, se tornarem medalhistas olímpicos. Nós já fazíamos isso antes dos Jogos Olímpicos, com a estrutura pré-existente. E depois dos Jogos Olímpicos, nós estamos agora buscando incentivar ainda mais a participação de crianças de projetos sociais, que tem um viés para o alto desempenho. Além da estrutura, que já fazia parte do Centro de Treinamento, o lugar ganhou mais uma pista de atletismo, um ginásio poliesportivo, um alojamento para os esportistas e uma piscina coberta aquecida, a única do Rio de Janeiro. Ricardo entrou no mundo do atletismo cedo e conta que o esporte abriu muitas portas em sua vida, como uma bolsa para estudar educação física. Para o estudante, uma boa estrutura é fundamental para a formação de futuros campeões. A gente sabe que em muitos lugares tem crianças que não têm uma pista, têm uma pista de carvão, uma pista de areia e acabam desmotivando por falta de estrutura. E graças a Deus aqui eles têm tudo o que é necessário para realizar esse objetivo. Vamos falar agora de atenção à saúde. A Rede Sara é mantida com recursos da União. Em todo o país, são nove hospitais com atendimento de excelência em reabilitação. Confira agora na reportagem de Thaisa Dias, o trabalho da Rede de Hospitais, que é referência mundial e que também faz pesquisas em neurologia e ortopedia. A primeira consulta, a internação, as atividades que incentivam o movimento. A primeira-dama, Marcela Temer, conheceu o passo a passo do atendimento às crianças na Rede Sara em Brasília. As unidades prestam serviços de neurologia, ortopedia e especialidades associadas e são reconhecidas mundialmente. O trabalho envolve neurologistas, pediatras, fisioterapeutas e outros profissionais. Na visita, a primeira-dama também conheceu o trabalho realizado com a família dos pacientes. Na Rede Sara, as crianças são acompanhadas pelos familiares o tempo todo, que também participam do processo de reabilitação. O Hospital Sara é uma instituição de excelência e referência e possui um centro muito moderno de reabilitação. Aqui as crianças são atendidas por profissionais capacitados e dedicados. A Rede Sara tem nove hospitais no país e é mantida exclusivamente com recursos da União. Além do atendimento de excelência em reabilitação, também realiza pesquisas em neurologia e ortopedia e trabalha na formação de profissionais. Isso tem gerado um interesse internacional muito grande. Nós já temos atualmente nove convênios de cooperação internacional. Então estão vindo para cá para aprender com a gente. Profissionais da Holanda, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Antes a gente mandava o filho estudar na Europa. Agora a Europa manda o filho estudar no Brasil. As consultas na Rede Sara podem ser marcadas pela internet no site www.sara.br. Lá estão todas as orientações sobre os serviços oferecidos e quem pode ter acesso. Nós ficamos por aqui e voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho